Pegou na gaita e canto esta melodia Me lembrando de um baile que eu fui há poucos dias Foi lá na serra, casa de maneiro mão Eu tinha um companheiro que era o meu irmão Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje eu vou fazer a videoaula da música Baile na Serra Música dos Bertuzzi, gravado por Serranos e muitos grupos que gravou Um shot bem animado para os bailões Então vamos à videoaula de hoje A videoaula desta música é feita no tom de Fá maior Ela tem dois tipos de introdução A primeira então é Você passa três dedos aqui Esses três aqui Só que ele é rapidinho Música dos Amém. Amém. Esse aqui é um enfeitezinho que é bonito. Aí entra cantando, né? Repete duas vezes essa parte aqui, ok? Mão esquerda é muito fácil. É Fá e Dó, né? você já viu do início que eu fiz a lição, você pode voltar o vídeo e assistir aquela primeira etapa mas é fai, duas notas aí terminou essa parte, vai cantar ele vai fazer outro tipo de solado no meio então ele vai sempre intercalando fazendo uma vez um, outra vez outro claro que no meio da música tem um monte de brincadeiras um monte de coisinhas que a gente faz ela de uma maneira mais simples possível mas ela tem coisinhas a mais, por mais que para quem é iniciante fica difícil tu passar todas essas coisas e o segundo solado então aquela é olha lá, começando aqui e aí e aí E aí? Então é muito fácil, né? Não é difícil. Tem uns trabalhinhos ali, tem que ser mais rapidinho, mas aí você assiste o vídeo com calma, dá pra pegar legal, ok? Então essa é a videoaula de hoje.